Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os melhores desenhos seriados do Canadá, parte 2. A parte 1 está na descrição, assim quem deu a sugestão também está na descrição, chega de enrolação aí, vamos lá. Cupcake Dino, serviços gerais. Na verdade, ele é mais brasileiro do que canadense. Ele foi feito em parceria com o Brasil e o Canadá. É uma série muito boa, dá pra ver como a animação brasileira evoluiu pra caramba. Mas então por que eu coloquei nessa lista se eu tô falando que é uma animação brasileira? Porque ele teve parceria com o Canadá. Backyard Guns. Na verdade, os Backyard Guns estão aparecendo bastante nesse canal, pra ser sincero, mas vamos direto ao assunto. É uma animação completamente nostálgica que foi feita no Canadá em parceria com os Estados Unidos. Bete Atômica. Eu acho que eu nunca falei desse desenho, pra ser sincero. Mas é basicamente a história da Bete, uma menina normal que acaba recebendo a transmissão de um general intergaláctico pra poder combater a ameaça de um imperador que quer dominar todo o universo. E juntamente com seus amigos, ela embarca em diversas aventuras e ela se torna a Bete Atômica. Eu sei, lembra bastante Kim Possible, mas é porque ele saiu mais ou menos na leva de heróis adolescentes e mulheres mostrando seu poder. E já que ela tá na lista, é claro que ela foi produzida pelo Canadá. Na verdade, foi uma parceria entre a França e o Canadá. Senhor Young. É basicamente a história de Adam Young, um menino prodígico que se forma na faculdade com 14 anos e recusa um trabalho na NASA como cientista para dar aulas no seu antigo colégio, onde agora ele é um professor com míseros 14 anos. Pessoas que duvidam de sua capacidade, alunos preguiçosos que não querem saber de sua matéria e sua paixão. Uma série muito boa e uma das poucas da Cartoon Network que conseguiu se salvar, sendo muito engraçada. E ele é o único da lista, que é 100% canadense. Três espiãs demais. Vamos encerrar com uma das séries mais nostálgicas da TV Globine, que é basicamente Três Espiãs demais, que é uma animação em parceria com o Canadá e a França. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões, inscreva-se e vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo de like caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou Andrade e tchau.